Vamos lá! Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, am zis incontrare, ma luau pe fotta 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 Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL